Mais do que música, dança, para mim é cultura. É sentir as raízes e uma mistura de todas as culturas que existem em Portugal. Liberdade! Buraca não é só uma banda. Buraca significa a cultura de uma nação. É cultura, é origem. Aquilo que nós somos, cultura. É isso, é isso que é Buraca. Isso é que é Buraca. Um parabéns para eles. Estou por misturar o mundo todo nisto, neste espetáculo que estão a acabar de ver. Isto acabou, mas nunca vai acabar no coração. É sempre Buraca, seu sistema, já? O flow está no sono. Dois, dois, testando. E quando eu entro, vocês vim então? Buraca! Quando eu entro, vocês vim então? Buraca! E quando eu entro, vocês vim então? Buraca! Quando eu entro, vocês vim então? Buraca! Lisboa! Esta aqui é a festa do nosso sétimo dia. Vocês estão aí, ok? Lisboa! Vamos abanar o esqueleto, Lisboa! Eu quero ouvir barulho! Alô, alô, barululú! Abanar o esqueleto, abanar o esqueleto! Alô, alô, cadastra! Abanar o esqueleto, abanar o esqueleto!